Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, Aline Amorim falando. Hoje vim mostrar para vocês como reproduzir uma maquiagem simples, básica e prática que você vai ficar linda, usando poucos produtinhos. Usei os produtos da linha Adésio e alguns da Bela Hoje. Vem conferir comigo. De pele limpa e hidratada, vamos estar aplicando um prime. Principalmente em toda a zona T, para segurar bem a maquiagem durante o dia. Agora vamos estar aplicando uma base de cobertura bem leve, para o dia a dia. Eu não gosto muito de pele muito carregada. Essa base, ela cria uma segunda pele, mas já de cara você consegue ver a diferença, mesmo ela sendo bem levinha. Depois da base, eu passo o corretivo, porque eu gosto só de iluminar a área dos olhos. Como eu falei, evitar uma pele muito carregada. Agora é só vim dando bastante batidinha. Eu prefiro os dedos, mas depois eu sempre venho com uma esponjinha. Agora um pó bem levinho, para selar o corretivo e a base. Agora o contorno, gente. Não vivo sem. Vamos tirar essa cara de bolacha agora. Agora... Eu passo entre a testa, a bochecha e o queixo, para dar essa afinada no rosto. Hora de corrigir a sobrancelha. Olha o resultado final. Fica incrível, gente. E com o mesmo contorno que eu usei no rosto, eu vou passar no côncavo só para dar uma profundidade. É muito simples e fica muito bonito, gente. Esfuma, esfuma, que vale a pena. Fica lindo. Agora um lápis bem clarinho. Esse é da cor nude, para passar na linha d'água. Dá muita diferença no olhar. O olhar fica muito mais aberto. Agora aquele momento que a gente ama. Máscara de cílios. Gente, eu que não tenho nada de cílios. Essa mágica deixa meus cílios power volumoso. Eu amo, amo. Com apenas uma camada, você já nota a diferença. Iluminador. Confesso que não é nada básico na maquiagem. Mas é algo que eu não consigo mais finalizar uma make sem colocar um iluminador. Dá todo um glow, gente. Fica super bonito. Esse rosinha é super delicado. Vale a pena. Hora do blush. Escolhi esse rosinha aí, só para dar aquela carinha de saúde. Batom. Não se termina uma maquiagem sem finalizar com um lindo batom, né? Eu escolhi esse da cor caramelo, para deixar os lábios bem hidratados. E ele é muito lindo. Maquiagem finalizada. Viu como é fácil? E com esses produtinhos, fica ainda mais fácil ficar sempre linda. Se inscreva no meu canal, comenta, curte, compartilha. Me segue nas redes sociais. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.